Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo para o canal, mais um vídeo de subnática. Galera, eu estou viciado nesse jogo, que jogo incrível, eu não sabia dele. Cara, eu estou encantado com esse jogo, é uma maravilha. E hoje eu vou mostrar para vocês a nossa base, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Eu não vou ficar mostrando passo a passo, porque é muito chato fazendo isso. Eu joguei horas e horas aqui e eu já tenho quase tudo completo aqui do jogo. Vou mostrar a nossa base, vou mostrar o que eu tenho, as principais coisas aqui. Ainda vou tirar uma fotinha aqui, deixa eu ver aqui um melhor ângulo para tirar essa fotinha, para englobar todo o nosso esquema aqui, tipo assim, tipo assim. Muito bem pessoal, aí está a nossa base, muito linda, maravilhosa, esquematizada, show de bola, bacaníssima. E no episódio de hoje eu quero falar para vocês como é que é que faz as coisas, como é que constrói as coisas, como é que montam a base desse tipo, o que você tem que ter na base. Hoje vai ser uma aula aí completa para quem está começando subnáutica e quer construir uma base como essa. Você vai assistir aqui e vai aprender tudo, tudo, tudo sobre base, tá pessoal? Depois eu vou fazer um outro vídeo sobre aquilo ali, que é o meu submarino que está ali mais na frente e eu vou falar de outras coisas para vocês aqui também, tá bom? Mas isso vai ser a medida que eu vou lançar nos vídeos. Primeira coisa que você tem que aprender, aqui está o meu robozinho aqui, prontinho para as nossas empreitadas, isso vai ficar para um próximo vídeo também, tá bom? Então, é um robozinho aí bacana e eu quero mostrar para vocês o que você precisa para construir a sua base. Basicamente, você vai precisar criar projetos, né? Você vai viajar na direção norte, sul, leste e oeste e vai encontrando naves quebradas, né? Naves que estão destruídas no meio do mar. Ao pegar esse aparelho aqui, que é o escaneamento, né? Você vai escaneando as coisas, os objetos. Através do escaneamento dos objetos, você vai então ter projetos e através desses projetos, você pode fazer tudo o que tem no jogo, tá? Então, basicamente, a gente construiu tudo isso aqui com os escaneamentos ao redor do mapa, tá bom? E depois, você vai poder construir nesse fabricador aqui, ó. Você vai construir essa ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o construtor de habitat. Para fazer ele, você precisa de um chip de computador, de um kit de fabricação e bateria. Isso já é liberado desde o início do jogo. Você vem aqui, ó, e vai fazer os itens, tá? Tá aqui o kit de... o chip de computador, o kit de fiação que precisa de prata, mineiro de prata. E tá aqui o fio de cobre, né? Aí você vai fazendo os itens aí. Bom, depois que você tiver essa ferramenta que é o construtor, isso vai permitir você poder fazer algumas estruturas, tá? Você vai clicar aqui, ó, e vai ter as opções de fazer aí, ó. Você vai poder colocar a sala de multiuso, tá? Que é a principal ferramenta aí da sua casa. Você pode construir a sala de scanning, o moon pool, né, que é o lugar, esse lugar aqui onde eu tô guardando os veículos. Pode guardar tanto o robôzão aqui que... ou... ou a... é... os... O seamult também pode ser guardado nesse... nesse local aqui, tá bom? Aqui você pode construir também, é... a sua... os equipamentos, por exemplo, no meu aqui. Eu vou falar sobre isso, o meu é painel solar, tá? É... e outras cocitas mais, tá bom? É... você pode construir através desse aparelhinho aqui que eu tô mostrando pra você, tá bom? Então, fez esse aparelhinho, você vai começar a obter recurso. Que recurso você precisa muito? Você vai precisar desse titânio, às vezes precisa de vidro, que é feito com quartzo, às vezes você precisa de chumbo, tá? Então, são esses recursos basicamente. Vou subir lá em cima? Subir lá em cima é ótimo, né? Eu vou subir lá pra mostrar como é que... pra vocês... o que vocês têm que fazer, tá bom? Então, vamos lá. Bom, subi aqui. Chegando aqui em cima, pessoal, é o seguinte. Você... já até com a base do foguete ali também. Meu... meu submarino tá no além. Eu tenho que caçar onde é que ele tá, pessoal. Beleza. Deixa eu pular aqui. Bom, pessoal, é o seguinte. Tá difícil subir aqui? Não tem problema. Olha só. É... você tá vendo... Deixa eu só pegar meu submarino ali rapidinho e trazer aqui pra perto. Nossa, ele tá muito distante. Pronto, pessoal. Estacionei aqui o submarino. Ele vai ficar pra outro vídeo, tá? Que eu vou explicar direitinho o que você tem que ter nele. Então, a gente vai deixar isso aí pra um outro vídeo, tá bom? Bom, eu tô falando, então, da... da casa dos sonhos, tá? Então, você vai fazer a sua estrutura aí. Beleza? Então, vamos lá. Vamos entender como é que é feito isso aí, passo a passo. A primeira coisa é você colocar uma fundação. CP, dá pra colocar as coisas sem a fundação? Dá. Mas, sem a fundação, quebra muito rápido. Por isso, recomendo você colocar uma fundação como essa aqui. No caso, a minha aqui é uma fundação 4x3, né? 4x3. Você pode colocar um outro tipo de fundação. Aí, você vai colocar a base sua em cima da fundação. Como eu tô me colocando aqui, tá? Então, essa aqui é a sala de multiuso. Ela está em cima da fundação. No caso, aqui eu tenho quatro salas de multiuso. Tá vendo? Beleza? Aí, tá um pouco mais firme. Não quer dizer que ela vai resistir a tudo. Ela vai estar bem mais firme. Tranquilo? Aqui tá o meu monpool, onde eu coloco os meus veículos. O Ciamote, o robôzão lá. E aqui, eu vou colocar essa parte aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Depois de você interligar a sua estrutura, né? Automaticamente, ela se interliga com esses canos aqui, ó. Tá vendo, ó? Você vai colocando esses canos. Esse aqui, por exemplo, do meio é esse. Tá vendo? Você coloca um cano aqui, qualquer. Por exemplo, esse de vidro é esse aqui, ó. Tá bom? Ó o de vidro aqui. Tá bom? Aí você vai escolhendo aquilo que você vai colocar. Beleza? Eu coloquei aqui as estruturas e coloquei a sala de multiuso também formando uma, é tipo uma cruz. E por cima, eu coloquei esses canos verticais que são esses aqui, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Esses daqui, tá bom? Você vai colocar esses canos. E vai subir com ele até a superfície. No meu caso aqui foram mais de 20, né? Muito mais de 20. E eu subi. Lembrando que o mampu tem que ter uma distância até o chão, porque senão você não vai conseguir enfiar o teu veículo por baixo, tá? Beleza? Aí você vai subindo, vai subindo, até chegar na superfície, como eu tô mostrando aqui pra vocês. Inclusive, pessoal, eu vou deixar um trecho do vídeo que eu monto essa estrutura aqui só pra vocês verem como é que é. Talvez alguém tá começando na série agora, quer aprender os detalhes. Então, veja aí, tá bom? Tchau. 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 você vai ter energia solar não tem só energia solar tem energia de biocombustível também que é um outro tipo de energia quando você pega por exemplo algumas plantas algumas coisas e coloca para gerar energia também você tem essa possibilidade tá bom bacana é tendo energia na sua base ela já vai ter o oxigênio por causa do filtro de água você colocou e aí você pode já tá acrescentando coisas o quanto eu posso colocar na base tem limite o que que posso observar bom pessoal a primeira coisa que você tem que observar é se o local onde você construir a base é muito perigoso ou seja tem por exemplo o tubarão tem aqueles bichos grandes que teletransporta tem por exemplo o titã lá né aquele bicho enorme gigante é se tiver esses bichos você tem que saber que pode ser destruída sua base mas o normal é você ter uma base um local mais calmo como esse aqui que só tem aquelas baratas ali voador que não faz nada tá bom você depois de ter escolhido o local faça as plataformas como eu tô fazendo e observe a questão da energia se você observar ali ó eu tô com energia de 675 e eu tô usando 675 ou seja tá no limite né eu tenho que colocar mais alguns painéis de solares ali para melhorar o nosso a nossa nave aqui tá bom bom na sala de multiuso você pode fazer várias coisas você pode colocar plantações igual eu coloquei aqui tá no caso aqui essa plantação eu vou fazer um vídeo específico para ela né essa aqui por exemplo é melancia né você pode plantar utilizando aqui as sementes toda vez você quebra uma planta você né você vai ter as sementes vou tirar esse aqui colocar a semente de melancia né bacana bom você pode plantar você pode colocar as máquinas que você tem aí no caso aqui eu coloquei uma sala de operações né que eu eu tenho tudo basicamente tudo todos os ingredientes baús aqui com os nomes de tudo aqui certinho eu tenho os carregadores de pilha de bateria eu tenho aqui o fabricado o negócio de rádio é e tenho também a mesa que é para construção de equipamentos tem tudo aqui tá pessoal tudo nessa salinha bom que mais que pode colocar você pode colocar isso daqui ó que são as máquinas de sobrevivência máquinas de comida máquina de água essa que por exemplo ela dá água e sal tá é a primeira coisa que você tem que saber sobre essa máquina é que ela tem que ser colocada no fundo do mar se você colocar ela muito na superfície ela não vai gerar água tá olha o tanto de água que eu tenho aqui eu nem preciso preocupar com água nem sal que eu tenho à vontade tá o sal serve para fazer água e também serve para salgar os alimentos para ele não se não estragar tá bom bom muito bem então essa máquina aqui se ela não tiver funcionando é porque ela tá muito na superfície você tem que afundar ela bem bem a uma profundidade boa no caso que eu tô em 83 metros né já já faz com que ela funcione quanto maior a profundidade mais ela vai fazer produzir água e sal aí para vocês tá bom se ela não tá funcionando é porque não tem a possibilidade aí de fazer porque ela tá muito rasa outra coisa não precisa colocar vazia aqui dentro eu tava doido para saber se precisava colocar alguma vazia não é automático ela faz isso aqui é automático não precisa colocar nada dentro dela nem tem como você colocar nada do inventário dela só tem como tirar tá bom e outras coisas que você pode colocar aqui tem muitas coisas que você pode colocar na sala de multiuso tem uma outra sala que eu quero mostrar aqui para vocês que é a mensagem de aquário tá esse aqui é o aquário né com os peixinhos tudo bonitinho aqui ó tá eu coloquei é basicamente esse peixe aqui esse peixe aqui ó porque ele é o que dá mais mais nutrientes tá porque que para que serve essa sala CP essa sala serve basicamente para duas coisas para você colocar os peixes para você reproduzir então se você coloca duas espécies iguais eles vão reproduzir tá igual eu coloquei duas da mesma que ele reproduziu já me gerou mais de 20 bicho desse aí tá e você pode colocar colocar também ovos né que vão eclodir por exemplo esse ovo aqui eclodiu essa barata e ela não me ataca tá ela inclusive eu posso pegar ela se eu quiser e outros bichos de estimação que você pode colocar também você pode colocar plantas aquáticas né que eu vou falar de plantas daqui a pouquinho também beleza e e e outras coisas a mais tá aliás plantas eu vou falar num outro vídeo é o próximo vídeo eu vou falar só de plantas com você tá bom e você pode colocar plantações pode colocar é peixes para reproduzir e basicamente é isso aí tá bom beleza agora vamos subir até o quarto que eu quero mostrar para vocês o que mais dá para você fazer na sua casa bom na sua casa você pode pôr um sei lá um olha só que bonito ó uns armários uma mesa aqui de operações para trabalhar e pode colocar esses negócios de enfeite e pode colocar a sua cama para que que serve a cama para dormir por exemplo se você tá de noite quer ficar de dia você dorme e acorda de dia já não precisa você esperar a noite inteira passar tá mas ela também dá para fazer o contrário se você tá de dia quer que fica de noite dorme durante o dia vai acordar à noite tá basicamente é isso aí bacana beleza bom é se sua base tá no lugar tranquilo igual a minha é bem provável que você não vai ter nenhum problema aí com danificação da base não então você não vai ser precisar se preocupar com isso ok é mas se tiver é tendo muito problema de vazamento de defeito na sua base é basicamente por dois motivos a energia não tá suficiente tá para sustentar a sua base e aí ela começa a deteriorar e segundo porque tem algum bicho atacando e vai te vai furar sua base quando acontecer de sua base ser danificado você pode utilizar esse aparelho de solda aqui que você já conhece tá que é só usar no lugar onde tá danificado que ele vai consertar e se você quiser também você pode criar reforços para sua base os reforços são esses aqui ó são projetos que você vai pegando ao longo do do jogo também tá deixa eu mostrar o reforço aqui para você que é esse daqui tá esse reforço faz tipo válvulas de escape para a base ficar é se acontecer de uma parte dela quebrar ele vai segurar a com as outras partes para não ser danificada bacana você vem e constrói os reforços aí ó por exemplo você pode colocar em qualquer lugar que você deseje né por exemplo aqui ó tá vou colocar aqui precisa de titano e lítio para poder fazer os reforços ele é muito interessante aí para proteger sua base tem que poupou fora tá eu tinha esquecido esse detalhe aí bacana bom eu acho que é isso aí a base ficou muito bonita é a gente já tá bem à frente do jogo e agora no próximo vídeo eu vou falar sobre as plantações como é que faz plantações como é que pega semente tudo direitinho para vocês aí tá bom eu acho que é isso agradecer todo mundo que assistiu o vídeo se você não é inscrito no canal se inscreva comenta aí o que que você achou da nossa casa e é isso aí de um like fica com deus e fui